O aplicativo do Dalben está de cara nova, recheado de ofertas e promoções imperdíveis. São inúmeras vantagens pra você, que é estilo Dalben. Ofertas secretas. Confira uma seleção de ofertas exclusivas pra você em apenas um clique. Ative seus descontos. Clique no botão Eu Quero e garanta descontos na hora. Compre online. Escolha seus produtos sem sair de casa e o Dalben Delivery entrega pra você. E além de tudo isso, você pode compartilhar o que mais gostou com seus amigos. Baixe agora! Meu estilo Dalben. Meu estilo de economizar.